Se você está com seu intercâmbio marcado igual o meu, você precisa conferir essas dicas. Número 1, check-up médico. É sempre bom conferir como é que tá a saúde, principalmente se a ideia é passar alguns meses fora de casa. É claro que dá pra cuidar da saúde no exterior, mas lembre-se que a dificuldade com o idioma e o custo pode dificultar aquela passadinha no médico. Número 2, a sua bagagem. Confira o peso da sua mala antes de sair de casa. Bagagem extra custa caro e a gente não quer um desfalque no nosso orçamento bem no início da viagem, né? Confira também no site da sua companhia aérea qual que é o peso limite pra você estar levando. Dica número 3, faça um checklist de tudo que você precisa fazer 24 horas antes da sua viagem e no dia da viagem, pra ter certeza que não tá esquecendo nada em casa, porque depois não tem como voltar, né? Confiriu essas dicas? Arrumou a bagagem, agora é partiu intercâmbio! Quer saber mais sobre a minha viagem? Se inscreva no nosso canal e não deixe de seguir as nossas redes sociais.